É Natal, chegou finalmente a data mais amada do ano, e isso significa só uma coisa, o que é Lucas Brum? Gastar, gastar até dizer chega e acabar com cartão de crédito com videogame, com jogos, com controles, com tudo que todo nerd gosta Boa, ou então o tradicional encheu o saco do seu pai até ele comprar aquele jogo que você quer tanto e esperou o ano inteiro E a gente vai falar de um desses jogos que é o Super Smash Bros da Nintendo O Smash Bros é o maior lançamento da Nintendo, em 2014 teve a versão há poucos meses do 3DS E agora saiu definitivamente a primeira versão em HD, Smash Bros, para o Wii U E junto com essa versão vieram os Amiibos, que são os bonecos da Nintendo com o NFC, Near Field Communication Onde você encosta esses bonecos no controle tablet do Wii U e eles ganham vida no videogame E você pode usá-lo tanto no Smash Bros, para evoluir ou disputar contra seu Amiibo, ou outros colegas que também possuam o jogo E você também pode usar o Amiibo em outros títulos da empresa, no caso Hyrule Warriors, na sua mão aí Thiago Eu estou aqui com outro dos Amiibos mais desejados, ele inclusive é o mais vendido da coleção, a coleção saiu com 12 Amiibos E esse aqui, o Link, do Legend of Zelda, é o mais vendido Além disso, tem uma outra coisa bastante interessante, que os Amiibos vão estar disponíveis em outros games da Nintendo Por exemplo, o Link vai estar em Hyrule Warriors e tem em alguns outros jogos Quais são, Lucas? Mario Kart já está disponível desde já, né? O jogo saiu em maio, tem o upgrade agora com o DLC Com oito pistas, pistas antigas e pistas que remetem a outros jogos da Nintendo E junto com os Amiibos, você pode customizar os seus MIS Essas imagens aí, sou eu jogando em casa com o Mario, ou com a roupa do Link, ou também com a roupa do Kirby Maravilha, tudo isso no conforto do seu lar Além disso, a gente tem outras indicações também de Nintendo O que você diz que é mais bacana, além do Smash Bros? Bom, esse ano teve bastante coisa bacana de Nintendo A gente pode começar pelo 3DS, que teve Tomodachi Life e Fantasy Life Que são duas surpresas agradáveis Teve o crossover do Professor Layton com o Phoenix Wright Que são dois heróis extremamente carismáticos Teve também a versão de Smash Bros, que saiu em outubro É um dos grandes hits do sistema E o remake de Pokémon Vale lembrar que Pokémon já vendeu aproximadamente Essas duas versões remake, 8 milhões de unidades no mundo inteiro Pra Wii U, a gente teve o Donkey Kong no começo do ano Teve Hyrule Warriors, que a gente já citou Que é bastante divertido pra quem gosta de Zelda Bayonetta 2, que é o jogo mais bem avaliado do ano Pra mim, é o melhor game que eu joguei esse ano ainda, né? E acabou de sair o Captain Toad, que é outro exclusivo de peso da Nintendo Vamos falar um pouco de Playstation, Thiago? Bom, você tá falando de Playstation, você tem que falar de GTA V Na verdade, não só de Playstation, mas ele também foi portado pras outras plataformas Mas o jogo, além de ser incrível já no Playstation 3 ou no Xbox Ele tá agora com o novo modo em primeira pessoa Dragon Age, que saiu pra Playstation 4, Xbox One E também tem versão pra Playstation 3 É um jogo que vale a pena, diferente aí dos jogos de tiro E os jogos de futebol que saem todos os anos E tem também o Shadow of Mordor, que é de Senhor dos Anéis Remete ao universo da Terra-média do Tolkien Conversei com o Peter Wise, que é um dos produtores desse jogo E ele falou que teve um cuidado muito grande Pra, claro, não causar a ira dos fãs adaptando uma história do Tolkien Mas não só isso, pra contar o que aconteceu na história Antes do Frodo e do Sam chegarem lá na Montanha da Perdição Xbox tem algumas coisas divertidas e exclusivas No caso, a coletânea do Halo Que é uma marca muito forte da Microsoft E saiu agora no final do ano pro Xbox One Mas também tem o Forza Horizon 2 Que é um título exclusivo de corrida E, claro, tem o Sunset Overdrive Que é uma aposta nova, uma IP nova da Microsoft E que dá uma melhorada no line-up de títulos do Xbox Que ainda possui muitos portes, muitos remakes De games de outras gerações Assim como o Playstation 4, né? A coisa tá começando a andar a partir de agora Legal, se você quiser salvar a tradicional ceia E fugir daquela sua tia chata no ano novo Tem o Just Dance também Que é uma franquia que tá em todos os consoles da Ubisoft Aquela franquia famosa de dança Então você vai poder remexer o esqueleto no Natal E também, uma outra indicação muito legal da Ubisoft É o Child of Light Que é um jogo um pouco mais artístico É um RPG de aventura E também é uma bola dentro da Ubisoft Que acabou dando uma mancadinha aí com o Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Unity é um show de bugs, né? Se você conseguir jogar Se você se atrever a chegar até o final dele Sem se irritar Parabéns, você é um jogador e tanto Na verdade, brincadeiras à parte O jogo é muito bonito Retrata Paris como nenhum outro jogo retratou É na Revolução Francesa Gráficos de primeira Mas tem muitos bugs, tem muitos defeitos, muitos problemas A Ubisoft tá ciente disso Já lançou três patches E enfim, vale a pena você jogar o Assassin's Creed Só se você for muito fã da franquia É uma engine nova, poderosa Mas que ela não poliu e não sabe trabalhar direito ainda Quem sabe no Assassin's Creed do ano que vem A gente não recebe um título um pouco mais bem acabado Fica ligado no R7 TV e no R7 Tecnologia E também no nosso blog R7 Tessou Porque a gente sempre fala de todos esses games E você pode pegar mais informações Lucas, Feliz Natal! Feliz Natal pra você também, Thiago E mais games em 2015 Até lá!